Oi amigos do canal Nós em Foz Acabamos de chegar na Rumi Fé Uma loja Fábrica própria Pronta entrega De coisas top, top, top Que você estudando medicina sempre fica me perguntando Leandro, onde é que a gente vai encontrar? Jaleco Uniforme para os meus filhos Que estão estudando no Paraguai A Rumi Fé é especializada Em confecção de linha própria e particular Tem moda para verão Vocês que são mulheres Que querem comprar um vestidinho De verão no preço bem bacana Venha para a Rumi Fé Que vocês vão encontrar tudo Agora detalhem Ela tem meias Tem roupas masculinas Olha lá Tem roupas masculinas Roupa para criança Olha o que eu descobri Mas vamos deixando esse like, seguindo o canal Aperta o dedo aí meu amigo E venha para a Rumi Fé Porque eu vou lhe garantir Preço para tacadista Olha só Vocês não encontram isso no Brasil Você é filho de estudante Que vai ter festa de um ano do seu filho Olha essas fantasias Que coisas mais lindas E sabe quanto está? Para comprar uma peça dessa Minha gente 20 mil Guarani E no atacado levando a partir de meia dúzia de peças Está saindo por 15 Guarani Gente do céu Você pegar Comprar para o seu filho E levar uma lembrancinha dessa Meu amigo É para fazer a festa da criança Não é não? Moda íntima Para criança e adolescente E para adulto também Você encontra na Rumi Fé E eu estou do lado dela Da proprietária Arretado Fala um português E ó Fluente Rumi Fé Que não conhece o mercado de abaixo Está perdendo Que aqui tem tudo Tudo, tudo, tudo Não é verdade? Tem tudo aqui Vem Você vai ver Vai gostar O preço é muito barato A gente vai deixar o WhatsApp da loja Para vocês no vídeo E eu vou passar para vocês Já vou pedindo para ela Vai anotando no papel o seu WhatsApp Dona Rumi Fé Que eu vou deixar aqui para eles O WhatsApp de encomenda de pedidos Vou encontrar Bandeiras do Paraguai Para levar de lembrancinhas A partir de 33 mil Guarani Comprando no atacado Bandeirinha Lembrancinhas do Paraguai A loja oficial é essa E você que é estudante De rede estadual municipal E das faculdades Que querem blusas de time Para fazer aquelas competições universitárias Essa loja é especializada em roupas de cores Camisa de todas as cores Quem gosta de estampar Fazer camisas pintadas à mão Aqui vocês vão encontrar E aqui também encontra-se As saias típicas Das danças paraguaia Quer uma roupa folclórica? Vocês vão encontrar aqui E a loja fabrica Os uniformes dos estudantes Aqui no Paraguai Então estudando em medicina Tem filho estudando em colégio paraguaio Aqui é a loja Que vocês vão encontrar Os uniformes dos seus filhos Não pode deixar de vir nessa loja Que é uma loja bem bacana Aqui se encontra também Parte de camisaria Social Porque tem algumas Algumas escolas Que as crianças Têm que usar roupa social Tem outras que usam Um fardamento Vocês encontram aqui E a loja também tem Toda a linha De calça social Para a escola E para a universidade também E detalhe A parte melhor Que eu vou falar para vocês A loja Fabricação própria É de jalecos E tem jalecos A partir de 60 mil guarani Então venha para a Home Fé Uma loja bem localizada Aqui no mercado de abaixo Liga para o WhatsApp Que vai estar na capa Desse vídeo Pede a localização da loja A loja é top E vocês tem que saber o seguinte Anota aí o WhatsApp da loja Mais 595-982-972-050 Ó Quem perder a dica Viu? Não digo nada Eu já estou aqui Separando os uniformes De uns estudantes Que vão para o colégio Aqui na cidade do Oeste Que me pediram Para fazer o orçamento Estou vindo aqui Falar com ela também Sobre moda de verão Que ela tem Uma fabricação própria Muitas malharia Muitas camisetas polo Tudo que os estudantes querem Vocês vão encontrar na Home Fé Agora não deixe de vir conhecer A loja E conhecer a proprietária Que é uma querida Um grande abraço A todos os empresários Do mercado de abaixo O maior centro de comércio Popular da cidade do Oeste E convido todos os brasileiros Para vir conhecer Vem aqui em Home Fé Que vamos atender Com bons preços Olha aí A proprietária falando E toda semana Novidade diretamente da loja E ela está me prometendo Que ela vai fazer Uma liquidação Um saldo de balança Que ela está com Dois galpões lotados De roupa Vocês querem revender roupa Do Paraguai Liga para ela Que ela tem Dois galpões de roupa Que ela está liquidando Deixe esse like E compartilhe o vídeo Esperamos vocês Esperamos vocês Saludos dos irmãos Paraguai E todos os brasileiros Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau